E em Pinheiros, uma ação criminosa e desrespeitosa. Bandidos invadiram uma igreja e furtaram várias coisas lá de dentro. Agora, o que eles levaram que chamou a atenção foi um objeto onde ficam as hostias. Eles acharam que se tratava, na verdade, de um cofre. E depois da surpresa, eles jogaram a peça em uma represa. Rodou. O padre responsável pela paróquia desabafou na internet. Ele comunicou a invasão à igreja e acrescentou, dizendo que a instituição está de luto, diante da falta de respeito. Segundo a polícia militar, os bandidos usaram uma ferramenta para tirar a fechadura da porta da frente da igreja. Os criminosos furtaram o sacrácio do templo. Acharam que se tratava de um cofre. Já do lado de fora, tiveram uma surpresa. Dentro do objeto, somente as hostias. Depois disso, eles decidiram jogar a peça dentro de uma represa. As hostias ficaram espalhadas na água. Um dia após o furto, a polícia conseguiu prender um dos suspeitos. O padre Marcos Stingel agradeceu a resposta rápida da PM. As hostias que ficaram espalhadas serão descartadas, já que molharam e ficaram impróprias para o consumo. Além do crime em si, tem ali a heresia, tem a blasfêmia, tem um monte de coisa. Esses bandidos aí vão ter bastante continha para acertar lá em cima, né? Agora vem pra cá comigo aqui. Sorria. Sorria, meu bem. Sorria que faz bem. Era pra eu cantar, mas eu canto muito mal, então eu vou poupar vocês disso. Porque por falar em sorriso, as clínicas Sorri Fácil oferecem diversos procedimentos estéticos de correção, utilizando as mais modernas tecnologias. Entre eles, a lente de contato dentária. É um procedimento que funciona como um revestimento ultra fino, indicado para as pequenas correções, sem a necessidade de desgastar os dentes. O resultado estético é surpreendente, com um aspecto muito mais natural. Tecnologia, qualidade e confiança, sem pagar a mais por estes benefícios. É alta qualidade por um preço justo. E você que é de Guarapari, ligue e marque agora a sua avaliação gratuita. 31250992, clínicas Sorri Fácil, porque sorrir é uma conquista. A gente vai falar agora do caso da ressaca do mar que atingiu Vila Velha ali. As ondas chegaram a 3 metros de altura e assustaram os banhistas que estavam ali pela região. A repórter Mariana Rodrigues esteve na Praia da Costa, um dos locais mais atingidos, e mostra pra gente como está essa situação por lá hoje. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Lu. Esse fenômeno climático que provocou ondas fortes lá no Rio de Janeiro também mudou a rotina das praias do litoral Capsaba, viu? Hoje, aqui na Praia da Costa, o mar está aparentemente calmo. Mas ontem ele não estava assim, não. As ondas avançaram sobre a faixa de areia, atingiram ali barracas de vendedores ambulantes, passaram desses coqueiros aqui, ó. Na verdade, quase chegaram até o calçadão. Internautas registraram os flagrantes e narraram tudo. Nós vamos acompanhar aí agora alguns vídeos de como foi a quinta-feira de mar agitado no Espírito Santo. Olha a situação da Praia da Costa. Olha onde a água está vindo. Um calçadão. Olha o cerço de lixo. Olha o cerço de lixo tombado. Valeu, amor. Gente, aquilo ali é cimento. Valeu, amor. É cimento, valeu, amor. É cimento, valeu, amor. Isso a gente está na Praia da Costa. Olha a lata de lixo lá embaixo. Olha a lata de lixo. A lixeira da areia. É, vocês viram aí que ontem o mar estava revolto mesmo. Segundo meteorologistas, o anticiclone é um giro anti-horário de ventos associado à pressão atmosférica. Esse fenômeno deixa o mar muito agitado. Outro fator que influenciou a ressaca foi a entrada na fase da lua cheia, que já traz uma maré mais alta. De acordo com o Instituto Climatempo, para os próximos dias a tendência é de que o mar continue agitado. É que uma frente fria vai atingir todo o litoral capixaba. Fica aí um alerta, né? Quem está pensando em curtir uma praia no fim de semana, cuidado. Muito cuidado. Olha a situação da Praia da Costa. Olha onde a água está vindo. Um calçadão. Assustador, né, gente? A gente volta rapidinho com uma briga entre dois travestis. Eles ficaram um tempão se atracando ali, até o Mega Ré ficou ali no chão caído. Agora tem fotos da galera que curte o Ronda Geral. Olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora no LED você vai ver aí um vídeo que já foi compartilhado por milhares, milhões de brasileiros. São dois travestis que se atracaram no meio da rua por causa de um programa que não deu muito certo não. Rodou. É noite e os travestis se enfrentam na rua. Um terceiro filme a confusão e se desesperam. Os gritos são em vão, os travestis continuam atracados. Um deles cai e é arrastado pelos cabelos. Mas ele se levanta e dá continuidade à briga, que é assistida por outras várias pessoas. Não tá, senhora não, bá, bá, bá. Pelo caminho, ficam os cabelos. O meu brilho você quer, meu perfume você quer. O vídeo circula na internet e já tem mais de um milhão de visualizações. O autor da postagem disse que a conclusão teria começado, depois que um travesti atrapalhou o programa do outro. É, esse calçadão não é daqui não, né, Cezinha? Não parece ser daqui não, a gente não sabe onde é. É programa que valia muito, hein? O cliente era bom. Deve ser aquele cliente que chega de carrão importado, né? Que na sociedade é o padrão da família perfeita e aí vai atrás do travesti à noite. Se é que você me entende. Agora vem cá, as contas estão chegando, mas o dinheiro pra pagar já foi embora? Você quer sair do vermelho? O consignado Banestes vai ajudar você nessa. As taxas de juros são mais em conta, o dinheiro vai pra sua conta rapidinho e o débito é feito direto no seu contra-cheque. O crédito consignado Banestes é pra você, servidor público ativo ou aposentado, pensionista ou aposentado do INSS ou empregado de empresas que possuem convênio com o Banestes. Procure agora uma agência Banestes e saia do vermelho. Banestes, o banco sempre perto de você. Vamos pro intervalinho e já já tem mais Ronda Geral e a sua participação no nosso Facebook. Corre lá, deixa o seu recado. Agora tem mais fotos da galera que tá ligadinha no nosso programa. Final de semana chegando e muita gente aproveita pra meter o pé na jaca, né? Sair do regime, comer à vontade. Que tal um churrasco ou um hambúrguer? Delícia, né? Então olha só a comilança que a gente separou pra você. Com certeza vai te deixar com água na boca. É hora do Você Sabia? Esse hambúrguer foi feito na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele está no livro dos recordes como o maior hambúrguer do mundo. Não é pra menos. São 352 quilos de pura gostosura. O lanche demorou 15 horas pra ser feito. Mas se você preferir, que tal reunir a galera pra um churrasco? Esse aqui aconteceu na Argentina, em 2011. Para comemorar 30 anos de existência, um frigorífico doou quase 14 toneladas de carne pra população fazer uma festa. 90 churrasqueiros trabalharam no evento e pelo menos 20 mil convidados participaram da comemoração. Hum, deu água na boca. E se depois de toda essa comilança, bater aquela vontade de comer um doce, será que um chocolate cai bem? Os chocólatras de plantão agora vão babar. A maior barra de chocolate do mundo foi feita numa fábrica no Reino Unido. Ela pesava cerca de 6 toneladas. Foram mais de 10 horas até que ela finalmente ficasse pronta. Depois, a barra foi dividida a machadadas e repartida entre os funcionários da fábrica, os clientes e também vendida para arrecadar fundos para instituições de caridade. Vamos direto para o Facebook para ler os recadinhos de vocês. Vamos lá? Já começou ali o recadinho do Alexandre. Eu adoro vocês, suas lindas. Um beijo. Vanina Cimento, bom dia, Luciana. Sua vanusa do carrinho de churrasco que você veio aqui em Cariacica. Ah, a vanusa lá do carrinho. Ela conseguiu o carrinho, né, gente? A gente fez essa matéria com ela. Ela conseguiu? Conseguiu, né? Espero que tudo esteja dando certo na sua vida, querida. Muito sucesso. Que Deus abençoe. Um beijo. Recadinho também do Cosme Dantas. Um beijo para você, Cosme. Deixa eu mandar um recado aqui rapidinho para o pessoal lá do McDonald's de Vila Velha, que ontem mandou uma mensagem muito querida. Então, um beijo para todos vocês que acompanham o programa. E deixa eu fazer uma correção aqui, gente. Eu falei o travesti. Não é o travesti, não. É a travesti. Não precisa brigar comigo, não. Que não é um artigo que vai dizer se eu respeito ou não vocês. Vocês são pessoas maravilhosas e eu sei que acompanham o nosso programa. Então, um beijo enorme. E o Ronda Geral fica por aqui. Agora tem Rocine Macedo com o programa Bom de Papo. Você, na segunda-feira, encontra a Débora Moraes e o nosso encontro agora vai ser nas ruas novamente. Um beijo, um bom final de semana e até. Um beijo, um bom final de semana. Um beijo, um bom final de semana.